Salve, salve, clã! Eu sou o Nato, começando mais um vídeo aqui no canal para os mais chegados, é Latrão. E hoje estamos aqui para fazer aquele react de Nanato da Taizai, terceira temporada, episódio 1, que finalmente saiu. Vou deixar o primeiro link aí, o segundo link... Ah, na verdade, o primeiro link do vídeo original do canal que eu acabei pegando aqui, tá bom? Do BobTV, que apareceu aqui pra mim, né? Eu tava pesquisando aqui, nananana, e apareceu isso aí, tá bom? Eu poderia deixar o site pra vocês, onde vai sair, talvez eu vou deixar o site, que é muito melhor, tá bom? E se esse vídeo aqui tiver um feedback muito maneiro, tá bom? Tipo, uns 100 likes, porque vocês sabem que Nanato da Taizai, trazer algum anime aqui, tem chance de levar strike, tá bom? Então, por isso que eu tô pedindo uma meta um pouco alta, talvez até 150 likes, tá certo? Se for 150 likes, tô pedindo isso porque o canal tem 2 mil, tá bom? Então, 150 likes, se o episódio for bom, eu trago o episódio 2, tá certo? E também um feedback de vocês aí, ajudar, tá bom? Se não chegar até 150 assim, bateu 100, mais ou menos 120, cento e poucos por aí, eu até trago, tá bom? Vamos que vamos, já deixa aquele likezão no outro aí pra ajudar, compartilhou, tamo junto, valeu, é nóis! E se você curte Nanato da Taizai, comente aqui embaixo que eu vou estar dando um amém no seu comentário, tá certo? Vamos lá? Nanato da Taizai, clã, finalmente, hein? Os prisioneiros? Lembrando que o vídeo está legendado em português, tá bom? Ainda não saiu dublado, demora muito pra sair dublado Prisioneiro Cara, aquele ali é o efeito do sangue agora? Extermínio Divino Meu, esse aí é o sangue agora, branco Meu, olha a personalidade do Meliodas, velho Ah, olha esse sangue, velho Esse sangue é leite, cara, nem sangue é leite Pelo mais Deus Velho, olha a personalidade do Meliodas e do Ban, cara Eu sei que é o certo eles mudarem um pouco, sabe? Mas eu prefiro 100% Meliodas de antes, tá bom? Quem prefere ele de antes, comente aqui embaixo Comenta 1, na verdade E quem prefere ele de agora, achou ele legal Comenta 2 Eu, pra mim, tá ruim, tá bom? Eu não curti muito, não Mas daí vai no gosto de quem, né? Quem achou legal Tipo, olha isso aí, velho Olha isso, cara Ó, fica a marca aqui, ó Mas, cara Antigamente, né? Primeira e segunda temporada Com sangue Tava muito melhor, velho Agora você... Essa é uma história de quando o mundo ainda estava dividido em humanos e não humanos Muita saudade de ver ficaria falando isso, cara Olha isso Coisa boa Cara Ah, Deus, tô me arrepiando Olha isso, louco Olha isso Aqui Nem sei se tá dando a câmera Vamos, amor Likezão, likezão É like, like, like Velho A luta foi muito feroz Isso aí Isso aí que concorda Cara, vamos Caraca, mano Isso aí, meu Resumindo Isso aí, meu O cara tá resumindo Tem que mostrar o que aconteceu, né? No último episódio da segunda temporada Se... Abertura básica Eu vou ver vocês não Nossa Que que é isso, clã TV Tóquio Vamos que vamos A luz que expulsa a escuridão Primeiro episódio Terceira temporada Vídeo completo Primeiro link na descrição Tamo junto Valeu Likezão monstro Se inscreve aí É nóis Sempre vai ter vídeo assim Se eu não tomar strike Tá bom Vou tentar o máximo possível Não tomar strike Vou tentar diminuir um pouco o som Deixar Fazer um Paraná Eu vou botar a música de fundo Sabe Só pra não tomar strike Bom, o motivo de eu estar gravando sem camisa Cara, tá com o calor do cão Tá bom Só pra deixar claro Não falei aí no começo A gente fala no meio do vídeo mesmo Cinco minutinhos ainda Cara, tem muita coisa pela frente Cenas assim Muito chatas Tá bom É Que não tem muito a ver É Eu vou estar cortando Tá bom Tipo, cenas que tem interesse bom Eu vou deixar Porque é mais interessante pra gente Cara, por enquanto ele tá normal Daqui a pouco quando ele liberar o nome O modo Qual é o nome do modo, galera? Me esqueci Comente aqui embaixo Ah, meu O modo lá O modo loucão Que até que ele fica todo preto lá Com o bagulho lá Esqueci, cara Cara, eu não sei Mas eu tô gostando de gravar nesse estilo de vídeo aqui Tá bom Não sei se tá bom pra vocês Mas, cara Eu tô gravando com a câmera agora Tá bom A mini câmera que eu tenho Porque o meu celular Eu percebi que ele não está tão bom É a imagem, tá bom? Ele deixa muito branco Ele não Não altera as cores Tá certo Mas essa câmera Ela pega na cor mesmo, cara Nem sei se agora eu tô muito branco Ou muito, tipo Cor de pele, meu Tipo Moreno Cor de pele What the fuck Vocês não sabem que o celular não tá aqui, ó Vila Vila Oldon Oldon Ou Oldon Como vocês Queiram, né Eu sou o pecado da ira Periodas Tá Castelo de câmera Olha essas Eldris O pecado O pecado O mandamento da piedade Sei lá, meu A personalidade Dele Está muito estranha, velho Cara Tá igualzinho O mangá, cara Olha isso Meu, tá muito perfeito, velho Depois claramente vocês sabem Pra quem não sabe Viu o mangá, tá bom É Pula essa parte aqui, tá bom Deixa eu mudo Porque eu vou falar, tá bom Ele vai sair Dali E vai atrás dos mandamentos Cara E vai ficar um bicho Muito louco, velho Olha isso Opa Tá se lembrando Eu acho Não sei Ele tá Rapaz Olha ele Rapaz Vamos lá Amael Levante-se Cara Esse piar Tem coragem Mas ele é um simples humano Ele não tem poder Cara Que porra É aquela Caraca O meu Esse aí É o bicho mais feio Que eu já vi Tá bom Tirando os outros lá São até mais bonitinhos Que isso aí, velho Agora eu quero ver Quem vai aparecer Só um dos pecados Cara Olha o tamanho Daquele bicho Aquele bicho que apareceu Lá atrás O maior, né Tem uma imagem Que eu vi Que o scanner Vai cortar ele no meio Então eu acho Que o scanner Vai aparecer Nessa parte Não sei Caraca Esse moleque Tem coragem Tu tá lascado Meu parceiro Vai lá Scanner Parte ali no meio Tá porra, velho Olha a cena do trailer Do trailer não Da abertura Sei lá Tá porra, velho Tá porra, velho Tô bugando Tô bugando Puro Vai lá, escanner Sair cara Sair cara Sair para baixo Que que é isso Nossa senhora Veneno O cara abissor Ele é abissor todo tipo Cara aquela língua ali que ela fala É totalmente estranho Mata de uma vez pelo amor de Deus Tá porra Reação total Rapaz Isso aí é Cara, tá incrível Incrível, Clare Primeiro episódio já tá como? Só possui um coração Se fodeu São sete, né, meu? São sete, meu Na verdade ele só tem cinco Vamos ver se a gente consegue também pegar muita visualização Desse capítulo aqui, tá bom? É, como vocês já sabem O único vídeo aqui do canal O maior é de Nanatsu Nantaizai É o episódio que o Meliodas morre Da segunda temporada Tem mais de 16 mil views Então, né, quase mil likes Então se você não viu Entra aí no canal Que você vai acabar vendo Eu deixo ele sempre de primeiro Porque é o maior vídeo do canal Tá certo? Então espero que esse aqui também possa pegar Mais de mil visualizações Tá bom Se vocês ajudarem Compartilhando, tá certo? É um copo What? Nem sei se eu falei certo Mas ficou Incrível Cara, eu não me lembro do que o Meliodas falou lá Eu não sei se ele falou Eu posso perder a memória Não sei o que Eu não me lembro Mas com certeza ele vai Vai perder a memória Eu acho Vai, não me lembro Porque até que ele fica No modo Cara, eu esqueci o nome do modo Caraca, o novo comandante Aceita, bundão Cara, essa luta aí vai ser incrível Floresta do Rei das Fadas King Da porra King Meu Deus, clã Pelo amor de Deus Que capítulo aí, velho Primeiro episódio de Naruto no Taizai Terceira temporada Vamos ver se tem algo especial aqui no finalzinho Cara, dá vontade de ver tudo, velho Próximo episódio Memórias da Guerra Então é isso, galera Primeiro episódio de Naruto no Taizai Terceira temporada Espero que vocês tenham gostado muito Porque foi um capítulo Um capítulo não Não é mangá Foi um episódio muito foda Demais Tá bom? 150 likes Eu trago o episódio 2, velho Se já não tem, né? Porque aqui eu tô querendo no YouTube E apareceu rapidão Então, né? Vou entrar no site aqui Vai que já tem o segundo episódio Se bater 150 likes Eu trago o próximo episódio Tá bom? Como eu disse Não posso Tem que cortar muita parte aqui Pra não tomar strike Porque vocês sabem como é o YouTube Nem o YouTube E sim lá os caras do Japão Porque, né? O anime é deles E a gente quer ganhar visualização em cima dos bagulhos que eles criam Mas é isso aí, velho Vou tentar aqui fazer o máximo possível Para não tomar strike Ou direitos autorais Tá bom? Então, 150 likes Eu trago o próximo episódio Só não gostei dos personagens Do tipo deles Que eles ficaram Tá bom? Não me agradou muito Mas... E também, né? Eles tiraram o sangue E botaram leite Botaram o bagulho branco, velho No lugar do sangue Tá bom? Eu não sei se é por causa de crianças, né? Menores e tal Porque, né? Sei lá Possa estar influenciando alguma coisa Eu não sei Mas como o primeiro e o segundo A segunda temporada são ótimos Tá bom? Sai sangue Tem sangue pra tudo que canta, velho Mas esse aqui já não É mais family friend Tá bom? Não mostra sangue E... Dá pra olhar com a família agora, né? Mas tem muita gente que não gosta por ter demônios, né? Mas claramente é só um desenho Um anime, né? Feito pelos japoneses Mas é isso aí Ficou muito legal Eu curti E é isso Se você gostou Like, se é um bom Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E eu fui!